Levanta a mão, quem gosta de bucidão Enfia no bucidão, enfia no bucidão Enfia no bucidão, enfia no bucidão Me pererequinha, me pererequinha Eu vou com minovinha, eu vou com minovinha Enfia no bucidão, enfia no bucidão Enfia no bucidão, enfia no bucidão É o DJ G, mãe, o DJ G É o WG E a DJ G me embeza, só por elas Daquele jeito que elas gostam O WG O WG Enfia no bucidão Levanta a mão, quem gosta de bucidão Enfia no bucidão, enfia no bucidão Me pererequinha Enfia no bucidão, enfia no bucidão Música 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 Levanta a mão do outro, quem gosta de bucidão Enfia no bucidão, enfia no bucidão Me pererequinha, me pererequinha Eu vou com minovinha, vou com minovinha Me pererequinha, me pererequinha Enfia no bucidão Enfia no bucidão Me pererequinha, me pererequinha Enfia no bucidão É o DJ G, man É o WG É o WG E a DJ G, Min Baza Só por elas, daquele jeito que elas gostam Aide de grafilo Comina o santo, levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Comi pererequinha O santo, levanta a mão Quem gosta de bucetão O CIDÃO 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 Música E aí DJ Música Música Só por elas, para que deixem tudo que elas gostem. Aí, DJ Grafino, aí, DJ Grafino. Comino, levanta a mão, quem gosta de Bucidão. Enfia no Bucidão, envia no Bucidão. Enfia no Bucidão, me pererequinho, me pererequinho. Enfia no Bucidão, levanta a mão, quem gosta de Bucidão. Enfia no Bucidão, envia no Bucidão. Enfia no Bucidão, me pererequinho, me pererequinho. Comino, 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 comino. Enfia no Bucidão, me pererequinho. Enfia no Bucidão. Enfia no Bucidão. Enfia no Bucidão. É o DJ G, mãe. É o WSP. É o WSP. É a DJ Jumin Bazaar. Só por elas, para que deixe aí tudo que elas gostem. Enfia no Bucidão. 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 E vamos via no bar, se toma O Minovar, no Mubu, no Mibere E vamos via no bu, se toma É o DJ G, mãe É o WJ É o WJ E é DJ Gumin, Baza Só por elas, aqueles rei tão que elas gostam Ae, DJ Graffino Ae, DJ Graffino O Minovar, levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão O Mi Pererequinha O Minovar, levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão O Mi Pererequinha O Mi Pererequinha O Nio V Cuminó O Minovar, no Jove O Minovinha O Minovar, no Jove O Minovar, vai lá lá O Mi Pererequinha Enfia no bucetão Enfia no bucetão O Mi Pererequinha É o DJ G man, é o WP, é o WP. E a DJ Jumin Baza, só por elas, para que deixem tudo que elas gostem. Aí DJ Grafino, aí DJ Grafino. O Menosa, levanta a mão, quem gosta de Bucidão, Enfia no Bucidão, me pererequinha, me pererequinha. Levanta a mão, quem gosta de Bucidão, Enfia no Bucidão, me pererequinha, me pererequinha. Levanta a mão, quem gosta de Bucidão, me pererequinha, me pererequinha. Levanta a mão, quem gosta de Bucidão, me pererequinha. É o WP, é o WP. E a DJ Jumin Baza, só por elas, para que deixem tudo que elas gostem. Aí DJ Grafino, aí DJ Grafino. O Menosa, levanta a mão, quem gosta de Bucidão, Enfia no Bucidão, me pererequinha. Levanta a mão, quem gosta de Bucidão, Enfia no Bucidão, me pererequinha. Levanta a mão, quem gosta de Bucidão, Enfia no Bucidão, me pererequinha. É o WG E a gente já joga em base Só por elas Pra que deixar de tudo que elas gostam A EJ de grafia A EJ de grafia A EJ de grafia O Minosa Levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no 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 bucetão É o DJ G, mãe. É o WG. É o DJ Jumin Bazaar. Só por elas. Aquele jeito que elas gostam. Aí, DJ Graphe. Aquele jeito que elas gostam. Comina o saco. Levanta a mão. Quem gosta de Bucidão. Enfia no Bucidão. Enfia no Bucidão. Me perereque. Levanta a mão. Quem gosta de Bucidão. Enfia no Bucidão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?